Moço, tomara que estejas maduro Para enfrentar o que é duro E assumir a nossa relação Eu, no princípio estava nervosa Viste com dicas atoas Quebraste o meu coração Agora, só quero falar de amor Só quero viver o que é bom Só quero ser feliz Então moço, vai Se pensas que eu sou boa Fizeste tantas coisas boas Só para me iludir Vai só Eu sou diferente das outras Com seu dinheiro não me compras Só quero ser feliz Vai 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 só Vai Vai só Vai Vai Mas só se enxerga Depois de tudo o que fizeste Eu acho que chega Me sinto completa E melhor eu fico sozinho Ficaste com as tuas novinhas Ao menos não sofra por ninguém Depois de tudo o que fizeste O meu coração tu parteste Ao menos não sofra por ninguém Eu juro que me arrependo Mesmo que isso não tem volta Também magoi meu coração Meu coração Meu coração Também magoi meu coração Então moço, vai Se pensas que eu sou boa Fizeste tantas coisas boas Só para me iludir Vai só Eu sou diferente das outras Com seu dinheiro não me compras Só quero ser feliz Só quero ser feliz Vai 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 só Vai 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 Então moço, vai Se pensas que eu sou boa Fizeste tantas coisas boas Só para me iludir Vai só Eu sou diferente das outras Com seu dinheiro não me compras Com seu dinheiro não me compras Só quero ser feliz Vai 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 Legenda por Sônia Ruberti